Olá Criativo, seja bem-vindo aqui no canal. Neste vídeo vou mostrar para você como recriar sombras no Photoshop. Bom, dito isso, bora para o vídeo. Pensando em imagens de produtos, principalmente imagens de e-commerce, eu vou ensinar uma estrutura de sombra que possa ser editada caso você tenha que fazer alterações futuras. Repare que nesta foto, a iluminação no produto vem da direita, gerando uma sombra no lado esquerdo. Então eu vou recortar este objeto com a Pentool e reproduzir a sombra na mesma posição. E como o recorte do produto não é o assunto principal do vídeo, vou acelerar. Para gerar a seleção com linhas feitas usando a Pentool, pressione no teclado as teclas Ctrl mais Enter. E para inverter a seleção, pressione as teclas Ctrl, Shift e E. Depois de recortar a imagem e ter feito alguns ajustes, agora eu vou dar início à criação das sombras. Vou criar algumas formas e cada forma será um ponto de sombra e um objeto inteligente editável. Agora com todas as formas criadas, vou mudar a cor para o preto e aplicar o efeito de desfoque gaussiano em cada uma delas. E como cada forma é um objeto inteligente, é possível ajustar a intensidade do desfoque a qualquer momento. E agora com a ferramenta pincel, eu vou moldando e ajustando as sombras. E agora com a ferramenta pincel, eu vou dar início à criação do desfoque gaussiano em cada uma delas. e sombra com um pouco mais intensidade nos locais onde o fone está mais próximo da superfície. Basicamente eu duplico a camada e faço os ajustes no desfoque e na intensidade. E agora com a ferramenta pincel, eu vou fazendo os ajustes. E agora com a ferramenta pincel, eu vou fazer os ajustes no desfoque gaussiano em cada um dos lados. Vou fazer uma última sombra de contato, esta vai ficar bem próxima do fone. E para finalizar, eu vou mudar a cor de todas as sombras do preto. Ok, terminei os ajustes e esse é o resultado final. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Caso não seja inscrito, inscreva-se. Assim você não perde os próximos vídeos aqui do canal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho